a gente acabei de chegar aqui comentar né se é bacana vamos ver como é lá dentro é um pouco desfocado aqui mas vamos ver do lado de fora é bem bonito olha e olha isso e olha aí só o bacana né bora gente tô aqui olha lá em cima esse lado não tem vou esperar o show do leão ele falou que quando quiser fazer o pedido é só apertar a campainha aqui que fica verde essa campainha aqui ó e é isso e tem um show do leão de hora em hora aí de tempos em tempos que eu não gravei o tempo vamos ver o 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 Aplausos Gente, eu peguei esse sorvete aqui, ó, mas eu poderia largar minha marmitinha pra trás, né? Já dá pra almoçar, jantar, tem duas